Primeiramente, agradecer a presença do pessoal do Patrocínio Online. Hoje a gente atende, como eu venho falando, desde o começo da obra, até o final. Então a gente atende com as pedras no início, passando pelas esquadrias de alumínio, os vidros temperados, os espelhos, box para banheiro, portas em ACM, inox. Então a gente atende do começo ao fim, toda essa variedade de produtos. Pedro, hoje em uma ampla sede, quantos metros quadrados? Hoje que o imóvel tem 10 mil metros quadrados, a gente com a demanda de espaço, onde a gente se localizava, um espaço onde não estava mais suportando, a gente veio para cá e uniu, que era separado a memoraria e a parte do alumínio e do vidro, e a gente uniu tudo aqui, uma sede só, e atende todo mundo aqui com mais rapidez. Bom, e hoje vocês estão atendendo ao seu Patrocínio, mas toda a região? A gente atende Patrocínio, toda a região, e agora com o ACM, o ACM vem crescendo bastante na área de portas, que é o material produzido aqui, basicamente apenas aqui na nossa região, que foi onde começou as portas de ACM. Então a gente está atendendo aí o Brasil todo agora nesse segmento aí do ACM. O ACM, como você falou, é o alumínio composto, né? E ele é usado para diversas finalidades, como fachadas, como placas, né? E isso aí já era usado no Brasil todo. Porém, a questão das portas, há uns 10 anos aí o pessoal de Uberlândia, aqui dessa região, aqui próximo a gente, desenvolveu as portas, né? E isso aí vem crescendo agora, né? E a gente tem um profissional muito qualificado, que é o Diego, que produz as portas e a gente está expandindo aí para todo o Brasil. Para finalizar, quais são os produtos oferecidos hoje pela Nova Vidos? Pela Nova Vidos e a Nova Marmos, né? O conjunto aí, a gente oferece os marmos, os granitos, né? Também a ardósia, né? Oferecemos também corte de pisos, né? Para rodapé, essas coisas. O vidro comum, o vidro temperado, o espelho, box para banheiros, quadris, alumínio, guarda-corpo, corrimão, os inox, a gente produz também puxadores em inox, né? E as portas em CM, que a gente vai focar agora bastante aí nessa questão das portas, que é um material que tem só a crescer aí, a tendência agora do mercado de construção. Também algumas ferragens já são distribuídas através da Nova Vidos. É verdade, a gente está distribuindo aí para os nossos parceiros aí das demais vidraçarias, né? De patrocínio e da região, a gente fornece aí as ferragens, a gente vende as ferragens, os alumínios, né? Então a gente é um representante aí de uma marca de ferragens. Então a gente está atendendo aí toda a nossa área aqui. É, assim, hoje nós estamos tendo até a oportunidade de mostrar um pouco mais isso. A estrutura, a proposta nossa diferenciada, que é agregar todos os produtos, o portfólio que a gente trabalha, né? Hoje nós trabalhamos com esquadrinho de alumínio, vidro, trabalhamos com mármores e granitos também, ACM e inox. Então o objetivo nosso de ter vindo para cá é realmente ter essa escala, agregar valor e agregar na negociação e dar mais comodidade para o cliente. Muitas das vezes o cliente tem que ir em cinco lugares diferentes para fazer orçamento, ele pode vir aqui porque a gente tem praticamente todos os produtos que eles vão precisar para fazer o acabamento. Hoje o nosso grupo, nós começamos sendo uma vidraçaria e identificando as mudanças que o mercado propôs, a gente entramos no ramo de esquadrinho de alumínio. Hoje nós fazemos também as famosas portas e portões de ACM. Trabalhamos com mármore e granito, material nacional e material importado também. E, assim, muitas das vezes o pessoal da nossa cidade não conhecia esse material, tinha que ir para fora e é uma tendência. Hoje é cada vez mais utilizado e a gente está, como se diz, multiplicando aqui na nossa região esse material. Já está um tempo aí no mercado, trabalhando no ramo de construção civil. A gente trabalha com granito e mármore, que é um produto que a gente aderiu de uns dois anos para cá para atender melhor os nossos clientes. A vidraçaria já tem um tempo, já de dois, seis anos. Trabalho com esquadrilha e outros produtos, tipo o ACM. Mas a inovação nossa mesmo, por último, é a marmoraria. Tivemos vários materiais aqui de estoque para atender melhor os clientes. Bom, hoje em uma sede bem ampla, né? Sim, a gente, de um tempo para cá, a gente sentiu a necessidade de unificar os nossos negócios. E colocamos tudo em um lugar só para atender melhor o cliente, para não ter que ficar em nenhum lugar ou outro. e sim já acessar a sua obra em um lugar só. A gente consegue atender hoje aqui, tanto no ramo de esquadrilha, como árvores e granitos também. A gente tem uma equipe boa de produção, com profissionais bem treinados, já experientes, para a execução da obra, proporcionando aí uma qualidade na execução do mesmo.